Você já fez a lista das coisas que você quer fazer na sua casa agora em 99? Aposto que o chão também está incluído, não tá? Então aproveite que a Carpetexpress trabalha com tudo que você imagina quando a gente fala em carpete de madeira, pisos vinílicos, carpetes tradicionais e pisos laminados. Tem promoção, tem preço bom, arrasar em 99, né Daniel? É isso aí, pessoal treinado pelas fábricas, estamos prontos para enfrentar o ano agora, vender muito e entrega rápido. Bom, e como é que eles fazem? Você liga para cá, eles enviam a sua casa uma tauner com os mostruários de todos os produtos que tem disponível aqui. Aí você consegue ver direitinho o que combina melhor em cada ambiente. Quer preço bom? Quer saber o que está trazendo hoje de promoção? Vamos começar mostrando o Trevo Flex, foi desenvolvido exclusivamente aqui para a Carpetexpress. Esse carpete de madeira fácil de limpar, não precisa de cera, não precisa de sinteto. E qual é o diferencial dos outros carpetes? É que essas tábuas são homogêneas. Isso, uma régua é exatamente igual a outra que está do lado e não causa diferenças nos ambientes. Isso para quem gosta de um piso mais homogêneo. Promoção está saindo o quarto. Quatro pagamentos de R$ 7,00 colocados, já com rodapé prontinho para o piso. Olha, o preço está bom, o Daniel prometeu que em 99 ele vai arrasar quando fala em carpete, carpete de madeira. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora do carpete tradicional. A gente vê que os decoradores atualmente estão voltando a usar em vários ambientes da casa, porque são desenvolvidos, estou falando, novos modelos. Se você quer saber, eles têm cores exclusivas aqui no Carpetexpress. Vamos começar noção desse Caribe 6mm, quatro pagamentos de quatro. E três e quinze colocados, já com cordão de madeira. E para terminar rapidinho, esse Carpet de 10mm, bandeirantes, no Scott Guard. Cores exclusivas também, quatro pagamentos de R$ 5,00. Você liga aqui de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 14h. Nós estamos na rua VX44, na Casa Verde. Telefone. 2667866 ou 0800 555454. Olha, começa em 99, eu estou em sua casa bem bonita, Carpetexpress. Beijo.